Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV, também para PTN e Coruja no dia de hoje, né? Hoje é dia 10, dia do coelho, veio aqui na Coruja, ó, veio aqui na União no Coco, Coelho, Avestruz e Burro. É, vamos ver aí, muita dezena meia, hoje aí na PTN, né? Muita dezena dobrada, né? É, tá ótimo. Na esquerda da tela você vai ficar com o telefone aí da Águia Real, minha grande amiga Ana Paula. Então vamos ver o que aconteceu, aqui deu coelho, touro, terninho que eu gosto de julgar, touro, coelho, vaca, damascô. 9, 8, 3 do touro, 820 do cachorrão, 9, 8, 5 do tigrão, 3, 7, 6 do pavão, 618 do cachorro, 2, 6, 0 do jacaré, 302 do avestruz, 511 do burro, que eu tô de olho, né? Desde ontem, 595 do viado, 790 do urso, 866 do macaco, 802 do avestruz, 460 do jacaré, 966 do macaco, 233 da cobra, 133 da cobra, 050 do galo, 801 do avestruz, 388 do tigrão e 576 do pavão. É, bichinho de pena também não veio nenhum, né? Então de acordo aí com os resultados, eu vou de 40 do coelho, 02 do avestruz, 43 do cavalo, 33 da cobra, 11 do burro. Então, coelho, avestruz, cavalo, cobra e burro. Só bicho baixo hoje. E essas daí são as centenas. Tá aí, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. Nas milhar, 0040 do coelho, 3302 do avestruz, 0143 do cavalo, 7033 da cobra e 0511 do burro. Vamos ver se a gente dá um talinho agora na parte da tarde. Forte abraço a todos aí e boa sorte!